Basta começar um novo ano para a gente prometer se movimentar mais. Eu sou super adepta dessa resolução, inclusive uma das minhas metas para 2022 a ser a nova Serena Minas. Mas eu aposto que entre os planos de melhorar a sua resistência física, cuidar da saúde e ficar ainda mais gostosa, você não pretende se resistir na calça. E você sabia que isso está relacionado com o exercício que você escolhe praticar? A gente não lembra de colocar o asfário pélvico na nossa lista de prioridades. Eu mesma nunca fiz isso. É uma parte negligenciada do nosso corpo. E, sinceramente, eu não sei como ele aguenta segurar tudo o que ele segura sem receber nenhum reconhecimento por isso. Sim, porque uma das funções do asfário pélvico é ajudar no controle das fezes e do xixi. Eu não consigo nem segurar um xixi. Então, Sabrina, sabia que não é normal não segurar o xixi? E para vocês terem uma ideia de como isso é mais comum do que a gente imagina, mais de 70% das mulheres no mundo têm continência urinária. E, gente, só porque é comum não quer dizer que é normal. Por exemplo, chorar no trabalho é comum, mas não é normal. Levar ghost de boy é comum, mas não é normal. Ter dor no sexo é comum, mas também não é normal. E essa é mais uma das situações em que o asfário pélvico pode estar envolvido. Esse músculo duro vai prejudicar a penetração, seja de pênis ou de dedo ou de brinquedos, enfim. Então, vai fazer uma penetração dolorosa. Isso não é legal. Também vai comprimir os vasos. Então, também vai prejudicar a circulação na região e diminuir a lubrificação. Então, também não é legal. E, por outro lado, o músculo flácido, o músculo fraco, vai deixar esse canal vaginal flácido. Então, vai diminuir a sensação de atrito, de fricção ali. Então, pode prejudicar o prazer. Como o asfário pélvico segura o intestino, o útero e a bexiga, ele tem ligação com todos esses sistemas. Por exemplo, na gestação, é o asfário pélvico que dá suporte para o útero. Na hora do parto, ele precisa ter boa elasticidade para esticar e liberar a passagem do bebê. Ah, e aproveitando que eu falei em elasticidade, também vale explicar, então, a estrutura do asfário pélvico. A gente tem em nosso corpo a pélvico, que é esse conjunto de ossos na região do nosso quadril. Dentro dessa pélvico, a gente tem os órgãos, o intestino, o útero e a bexiga. E, na base de toda essa estrutura, tem um conjunto de músculos e ligamentos, que é o asfário pélvico. Olha a responsabilidade do asfário pélvico. Porque, assim, segurar a barra que é gostar de você é fácil. Eu quero ver segurar esses órgãos todos e sem ajuda. Um levantamento de um aplicativo de exercício mostrou que, em 2020, as mulheres aumentaram a frequência de treinos, de corrida e ciclismo. Se você também incluiu atividade física na sua rotina, o cuidado com o asfário pélvico tem que fazer parte dela. Especialmente, se você pratica exercícios de impacto, como corrida e crossfit. Porque qualquer exercício, por mais simples que possa parecer, afeta todo o nosso corpo. Eu vou te dar uns exemplos. Quando a gente começa a correr, a gente compra um tênis bom pra isso. E verifica se nosso joelho dá conta de impacto. Na hora de fazer abdominal, a gente toma cuidado com a coluna. O asfário pélvico também precisa ser fortalecido, pra que não fique rígido demais ou flácido e tenha prejuízos maiores. Então, o assoalho pélvico duro, tenso, ele fica meio que esticado, né? Então, ele não tem flexibilidade. O assoalho pélvico flácido, ele tem um abaulamento, né? Então, ele fica lá caidão. Ele também não consegue fazer uma sustentação legal. O assoalho pélvico saudável é um músculo que ele é calibroso, né? Porque ele tem saúde, mas ele também é flexível. Então, ele é forte, ele consegue contrair, mas ele também consegue relaxar. Bom, eu aposto que na teoria você entendeu tudo, né? Mas na prática você ainda tá perdida. É, eu sei. Foi assim que algumas meninas aqui da redação ficaram quando foram apresentadas ao assoalho pélvico. Isso sem falar na roteirista desse programa que acha que a solução pra tudo é banir o exercício físico da vida das pessoas. Assim, evita de gastar o corpo. Mas calma, você não precisa abandonar o exercício físico da sua vida depois desse vídeo. Até porque a gente precisa de um corpo forte e resistente pra aguentar mais esse ano de Brasil, não é mesmo? A gente tá começando um novo ano e cuidar disso é fundamental pra que a gente possa ter energia pra lutar pelos nossos direitos. É um compromisso das meninas te ajudar nessas duas coisas e você pode nos apoiar de diversas formas pelo Catarse. Acesse lá porque tem várias recompensas incríveis como essa camiseta que eu tô vestindo. Agora, no embalo dos movimentos pélvicos. Contrai, 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 ai ai, contrai. Contrai e segura. Um, dois, ninguém imagina o que eu estou fazendo. Três. Você pode fazer sentada, ó, eu tô agora fazendo isso. E não se sinta culpada por descobrir que não tinha noção do quanto é importante manter esse músculo saudável. Ninguém fala isso pra gente. O assunto ainda é tabu e a gente sabe o porquê. Falar de astuário pélvico é falar de funções intestinais, coisas que muitas mulheres ainda se sentem constrangidas em dizer. Além disso, falar de astuário pélvico é falar de sexualidade, de prazer ou de dor na relação. E a gente ainda vive num mundo em que pra muita gente, mulher não caga, não mija e não transa. Então, se você quer entender melhor do seu astuário pélvico, a primeira dica é não tenha vergonha de perguntar e entender mais sobre o assunto. A segunda coisa é rebolar. Isso mesmo. Na hora de aquecer o corpo pra fazer exercício físico e você não mexe os ombros, o pescoço, começa a mexer essa raba também. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Outra dica é optar por treinos que trabalhem a favor do astuário pélvico e não só contra ele. Ou seja, fazer exercícios que fortaleçam a musculatura pélvica em vez de atividades que empurrem os órgãos pra baixo. Esse abdominal que a gente faz assim, prendendo a respiração e forçando, forçando, forçando a barriga, ele tá trabalhando contra o astuário pélvico. Aquele abdominal que a gente faz, por exemplo, no pilates, né? Que tem aquele comando de solta o ar e imagina que tá grudando o umbigo lá nas costas, né? Então, tá fazendo ali o fortalecimento da musculatura profunda do abdômen. Isso é legal. Mas se você tem dificuldade de segurar o xixi ou o cocô ou tem algum desconforto no sexo, procure uma especialista. Uma profissional vai dar um diagnóstico de como está a sua musculatura pélvica e se você precisa fazer algum tratamento. Se está com problema, vai no fisioterapeuta, faz um tratamento com começo, meio e fim e aí você vai de alta pra casa com orientação de cuidados diários. Ah, e tem que fazer fortalecimento todo dia? Tem! Assim como tem que escovar o dente todo dia. Em 2022, coloque os cuidados do astuário pélvico na sua rotina. Bem melhor a posta nítida do que ir pra academia sem teixeira de macho suado que não sabe se malha ou se fica de vida com você. É isso. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, envie para as amigas e, se puder, apoie o trabalho da Revista As Mina. A gente depende de vocês pra seguir. Um beijo e até a próxima!